Olá, o TH Entrevista dessa semana convidou o presidente da Filarmônica de Alagoas, o Lenivaldo Neto. Bem-vindo, Lenivaldo. Muito obrigado por estar com vocês aqui. Ele veio contar para a gente sobre um evento super bacana, que vai acordar a nossa criança interior, o Super Fantasticamente, quase que não sai, o Concerto Super Fantasticamente, que vai acontecer dia 18 de outubro no Teatro Deodoro. Explica para a gente. Isso mesmo, o Concerto Super Fantasticamente é um concerto em que a gente vai focar tanto nas crianças de fato, quanto na nossa criança interior. Nós vamos estar com toda a orquestra ali, cerca de 50 músicos, violinos, violas, violoncelos, contrabaixo, trompetes, trombones, oboés, enfim, toda a orquestra, toda a Filarmônica de Alagoas, como a gente tem o costume de fazer, tocando esses temas que marcaram a nossa infância e temas também que estão marcando a infância das crianças hoje em dia. A gente vai tocar desde Super Fantástico até temas de jogos como Sonic, Super Mario, a gente vai tocar temas de filme como Frozen, como o tema da Moana, por exemplo, alguns mais antigos como o tema da Pocahontas. Então vai ser um concerto com muita nostalgia, um concerto para que a gente possa realmente lembrar daquela nossa época assistindo desenho animado, aqueles filmes que quem já tem filho assistiu com seus filhos a Moana ali, um filme que vai ser bem legal. É uma verdadeira máquina do tempo, porque eu estou vendo aqui que tem repertório para a gente lá na década de 80, para os nossos filhos, como o Balão Mágico, o Mundo Bita, que já é mais recente, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o One Piece, meu pré-adolescente adoro o One Piece, então realmente é um repertório para os pais, para os filhos. Exato, tem algumas dessas músicas que realmente atravessaram gerações. A gente vê, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem aquela versão que a gente assistia antigamente, que era em live action com os personagens, enfim. Depois teve os desenhos animados, já as pessoas mais jovens assistiram. Também o Super Fantástico, ele é tema em alguns desses DVDs infantis, toca bastante, então as crianças conhecem. Então com certeza vai ser um concerto que ele é para criança de todas as idades, de um ano até os 90, entendeu? Para todas as crianças. Então vai ser dia 18 de outubro, a partir das 20 horas, no Teatro Deodoro. Isso mesmo, isso mesmo. E para poder assistir a esse concerto, o que é que as pessoas precisam fazer? Onde buscar? Isso mesmo, gente. Os nossos ingressos estão disponíveis no Simpla, tá? Só vocês irem na bio do nosso Instagram, arroba Filarmônica de Alagoas, tá certo? Bem fácil. Lá você vai clicar e vai poder adquirir o teu ingresso através do Simpla. Agora, se você também quiser comprar o teu ingresso de forma física, é só ir na loja Armazém Ananda, tá? E aí você pode adquirir o teu ingresso de forma física. Lenivaldo, falando um pouco aqui da Filarmônica, que já atua há sete anos em Alagoas, você percebe que o público tem aumentado, tem tido mais interesse dos alagoanos em escutar esse tipo de música, né? Mais clássica, instrumental. Sim, no mês passado, especificamente, nós fizemos um concerto só com música clássica, né? E a gente conseguiu encher o teatro, a gente ficou muito feliz. A gente acredita que nós, como orquestra, nós fazemos muitos concertos com fusões musicais, né? Tocamos rock, música nordestina, tocamos anos 80, entre outras coisas. Mas a gente também faz a música que é escrita para a orquestra, digamos assim, né? A música erudita, a música clássica, como o pessoal chama. E a gente sentia muita dificuldade no início de realmente conseguir encher o teatro com esse tipo de música, né? E conforme os anos foram passando e nós fomos criando o público, a gente percebeu que o pessoal foi aderindo, foi começando a gostar. Então, a gente entende que, diferentemente das outras orquestras que não têm essa comunicação mais próxima com o público, a gente entende que isso faz parte, né? De poder explicar alguma coisa durante o concerto, de ter esse relacionamento nas redes sociais, né? De tocar também outros estilos de música. Isso aproxima o público da gente, para que eles possam assistir todo tipo de concerto que a gente fizer. Porque vocês são considerados um patrimônio artístico, né? Aqui pelo público alagoano. Qual o incentivo que a Filarmônica tem para continuar existindo? Então, o incentivo que a gente tem hoje é o nosso público, basicamente, né? Apesar da gente levar o nome de Alagoas, existe uma diferença entre Filarmônica e Sinfônica, né? O nome Filarmônica significa que é uma entidade privada, né? E que ela não tem, necessariamente, nenhum vínculo maior com qualquer outro órgão. Se fosse Sinfônica de Alagoas, nós seríamos mantida especificamente pelo Estado. No nosso caso, nós começamos a orquestra com a reunião de músicos que estavam saindo da Universidade Federal, tocavam na orquestra da Universidade e disseram, e agora, onde é que a gente vai tocar? Então, nós vimos uma porta fechada, batemos um martelo na parede, quebramos o espaço e fizemos a nossa porta. Entendeu? É isso que a gente fez. A gente, em um momento ou outro, a gente consegue algum apoio, assim, com o governo, com entes públicos, mas são muito esporádicos, são contratações específicas. Ah, a gente quer que vocês façam um concerto X, né? Então, é uma contratação para fazer algum evento. Mas uma manutenção mensal, realmente, a gente agradece ao nosso público. Por isso que a gente vende ingressos, né? E a gente gostaria muito de que os nossos concertos fossem muito mais acessíveis. Ficar, poxa, gente, a gente vai fazer um concerto agora a R$ 20, R$ 15, para que todo mundo possa ir. Mas falta esse incentivo do poder público, né? Exato, exato. Os artistas locais. Mas, com certeza, vai chegar esse momento. Vai, porque o nome de vocês está sempre mais em evidência. E, Lenivaldo, para a gente se despedir agora do público, pode reforçar o seu convite para o concerto Super Fantasticamente. Isso. Gente, concerto Super Fantasticamente, dia 18, no Teatro Deodoro, tá certo? Vai ser um concerto maravilhoso, uma máquina do tempo para todas as crianças de 1 a 90 anos. Não deixem de participar, tá? Garanta o teu ingresso, tá? Para vocês pegarem bons lugares. Os ingressos vocês podem comprar na bio do nosso Instagram, lá no Simpla, tá certo? Arroba Fila Harmônica de Alagoas. Ou na loja Armazenanda, tá certo, gente? Espero todos vocês para esses concertos, que vai ser maravilhoso. Bom, está aí o convite do Lenivaldo Neto, presidente da Fila Harmônica de Alagoas. E esse foi o TH Entrevista dessa semana.